Você que não é inscrito, se inscreva aí no canal de Gleito Sombrito aí no YouTube aí, viu? E dê aquela fortalecimento pra gente aí, pede que seus amigos também compartilhar nossos vídeos aí. E tá aí, mais uma vitória aí, primeira patrol feita de latinha de cerveja no Maranhão. Porque é, porque já lançaram no Brasil, como eu falei no vídeo aí anterior, 2017, um rapaz fez em São Paulo a primeira patrol feita de latinha. Só que não foi feita de lata de cerveja, e essa daqui é feita de lata de cerveja. Muito bonita, por final, né? Tem os movimentos aí, o movimento na parte niveladora. Tem ela com o movimento na parte niveladora aí, que você vê aí, ó. Tanto pra esquerda, como pra direita. E tem a hidráulica, hidráulicazinha feita também, bem interessante essa hidráulica. Ela sobe na hora de fazer o rascamento, e também volta normal. Pra você aí, que é tratorista, e gosta de máquinas pesadas, tá aí. Um belo presente aí também, pra você comprar aí, é pra aquela pessoa que trabalha com palha niveladora. Muito bonito, e ajudando o meu ambiente, né? Porque com materiais reciclados e reutilizáveis. Gira os pneus, os pneus dela também giram. E é isso que eu queria mostrar pra vocês. Ó, bem bolada. A inspeção dela bem alta mesmo. Bem interessante. Movimento. Obrigado a todos vocês e... Valeu! Seja sem medo...